Legal moçada, nós queremos registrar com muito carinho a presença dos amigos do programa Pé na Pista Pé na Pista, um grande programa que sempre divulga as melhores bandas do sul do Brasil E a nossa alegria hoje, banda universitária, aqui no Floresta e ao vivo dos amigos do programa Pé na Pista gravando A gente vai fazer uma especialmente pra vocês, com grande carinho da banda universitária Do nosso CD, Nada Mudou! Fala o que passou, digo o que acabou, mas dentro de mim, nada mudou Fala o que passou, digo o que acabou, mas dentro de mim, nada mudou Fala o que esqueci, mas não é bem assim, tem muito de nós, aqui dentro de mim Fala o que passou, diz o que acabou, mas dentro de mim, nada mudou Fala o que esqueceu, diz o que acabou, mas dentro de mim, nada mudou Fala o que acabou, mas dentro de mim, nada mudou Fala o que acabou, mas dentro de mim, nada mudou Eu morro de saudade, sem você aqui Morro de saudade, sem você aqui Falo o que passou, digo o que acabou Mas dentro de mim, nada mudou Falo o que esqueci, mas não é bem assim Bem perto de nós, aqui dentro de mim Fala o que passou, diz que acabou Mas dentro de ti, nada mudou Fala o que esqueceu, quem não quer viver Tem muito de nós, aí dentro de você viver Como é que é? Solta a voz! Segue a vida com o outro, pensando em mim Sigo com o outro, a vida pensando em ti Saiba que eu te quero Eu morro de saudade, sem você aqui 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 Morro de saudade, sem você aqui